Eu tô meio chateado, que o DJ menor tá famoso pra cara Ela tem o seu ponto fraco, ela tem o seu ponto forte Ela tem o seu ponto forte, ela tem o seu ponto fraco Desce a pepeca no pau, bate com a bunda no saco Ela tem o seu ponto forte, que é o sexo oral Ela tem o seu ponto fraco, que é o sexo anal Mas nós fode, fode, nós fode, fode, nós fode, fode Pepeca profissional Nós fode, fode, nós fode, fode, nós fode, fode Pepeca profissional Vai com a pepeca pra frente Joga o pepeca, 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 pepeca pra trás Vai com a pepeca pra frente Vai com a pepeca pra trás Mas nós fode, fode, nós fode, fode Nós fode, fode Ela tá querendo mais Ela tem o seu ponto fraco, ela tem o seu ponto forte Ela tem o seu ponto forte, ela tem o seu ponto fraco Desce a pepeca no pau, bate com a, bate com a, bate com a, bate com a, bate com a bunda no saco Ela tem o seu ponto forte, que é o sexo oral Ela tem o seu ponto fraco, que é o sexo anal Mas nós fode, fode, nós fode, nós fode, fode Nós fode, fode, nós fode, fode Ela tá querendo mais Tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto Original